Olá a todos, bem-vindos em mais um podcast aqui do ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e espero que o canal da ADEC seja bênção na vida de todos vocês, aqui a gente fala da palavra de Deus, sempre da palavra de Deus, mas a gente também fala de coisas atuais que estão acontecendo e sempre voltada para a palavra, para Deus, para o Evangelho e continue nos acompanhando e nos acompanhe também, além daqui na TV, lá no nosso canal do YouTube, no arroba ADEC TV e hoje aqui no podcast nós estamos recebendo duas moças, duas mulheres lindas, elas são também daqui da ADEC, da Assembleia de Deus Caratinga, elas congregam na Assembleia de Deus Caratinga, lá em Piedade de Caratinga e elas têm um projeto muito lindo lá, um projeto social, que chama Adoçando Vidas e eu vou apresentá-las para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse projeto. Bem-vinda Dalila, bem-vinda Amanda. Muito obrigada. Sejam bem-vindas ao ADEC TV, o nosso programa da Assembleia. E aí, Dalila, Amanda, vamos falar um pouquinho do Adoçando Vidas? Vamos. Amanda, você é a boa mentora, né? Esse projeto nasceu no seu coração e como que nasceu? Quando começou? Fala um pouquinho. Por que do nome? Então, o projeto Adoçando Vidas nasceu já há muitos anos, mas ele só foi nascer com os meus 31 anos. Eu tenho 36, por que que eu falo a vida inteira? Eu sempre acreditei que eu tenho... Deus tem um propósito na minha vida e o nome Adoçando Vidas, porque eu trabalho na confeitaria há mais de 15 anos. Mas a vida inteira trabalhei nesse meio com a minha irmã, minha irmã já teve padaria, então, já ao longo assim, Deus da minha juventude, Deus dos 12 anos que eu trabalho nesse meio de panificação, confeitaria, e eu sempre soube que Deus tinha um propósito nesse meio. mais por questões de timidez, de... Ah, esperando o tempo passar, acredito mais que seja timidez mesmo. Esperando mais segurança. É. Aí foi passando os anos e nisso, na minha última gestação, eu tive muita complicação e fiquei, tipo assim, nove dias internada. Eu dei trombose no pulmão, embolia pulmonar, aguas em dois pulmões, penamonia, alteração no coração, no laudo médico, eu não estaria aqui, né? Foi a graça do Senhor. Muita oração. Muita oração. Igreja não era. E nesse momento, dos nove dias que eu fiquei internada na casa de saúde, eu fiz vários votos, vários propósitos. E um deles foi viver o que Deus tem na minha vida. E nisso eu já tinha esse projeto e pensando no nome. Aí sempre eu coloco na minha propaganda, assim, é... Adoce a vida de quem você ama. E eu falei assim, gente, por que não adoçando vidas? Uma forma, assim, de adoçar com doce em si, mas de adoçar, trazer alegria, leveza pra vida, né? Das pessoas. E eu orando, sem pedir na Deus, que eu... Tipo assim, que o meu desejo não era uma coisa vinculada a uma idade. Tipo assim, só crianças, jovens. E o adoçando vidas, ele é assim, tem os bebezinhos em menos de três anos, que vão com os pais. Tem as crianças, os adolescentes. E tem também a parte adulta, que abrange, assim, as famílias. Hoje a gente tem um grupo de 120 pais responsáveis. E em março a gente já fez o adoçando vidas com as mulheres. Agora a gente vai fazer com as famílias em novembro. E tem a parte social, que pra participar, cada pessoa que vai, inclusive nós da equipe da organização, leva um quilo de alimento. E nisso eu apresentei esse projeto ano passado, pro pastor Indomar, na época, que era o nosso pastor. Ele gostou muito. Na verdade, assim que acabou a pandemia, eu apresentei o projeto. Aí ficou aquele tempo de indecisão, né? Aí depois que voltou as coisas normais, eu apresentei de novo. Eu falei assim, não. Eu falei, pastor, acho que tá na hora. Ele aceitou. E a gente faz um salão lá da igreja. É sempre uma vez por mês, de uma e meia a cinco. E estamos aí, pela graça de Deus. Já tem um ano e três meses. Que você serve. Vamos aí. Adoçando vidas. Adoçando vidas. Já temos comemorações aí. Nesse um ano a gente já teve comemoração do projeto. Foi uma bênção também. Como que funciona, assim, Amanda e Dalila? O que vocês fazem nesse dia que vocês encontram? As pessoas levam um quilo de alimento. E vocês, o que vocês desenvolvem no projeto? Sim, fica mais assim. A gente quer falar da palavra. Falar do amor de Jesus pra essas crianças. Porque muitas não são da nossa igreja. A gente, né, recebe várias crianças ali que estão conhecendo o Evangelho. O projeto é aberto pra quem quiser participar. Sim. A gente tem um grupo no WhatsApp. Tem um Instagram também, né? E a partir daí vai chegando, né? Crianças que querem participar. Adolescentes. Aí as crianças já chegam. Já vê, né? A Dalila prepara uma mesa que ela gosta de agradar todo mundo. Aí tem aquela mesa linda, né? A gente prepara tudo bonitinho lá. As crianças já chegam, entram. Já vão brincando. A gente deixa, assim, um espacinho pras crianças. Pra gente receber, acolher ali as crianças. Aí chega, brinca um pouco. Aí a gente já vai organizando, né? Pra gente já poder começar. Ou a gente dá a receita primeiro. Acho que nunca foi a receita primeiro, né? A gente sempre começa ali. Vocês fazem um bolo junto, confeita. Isso. A gente tem o momento primeiro a oração. Depois o louvor. Aí tem a receita. O momento da receita. O momento da palavra e das brincadeiras. E o lanche deles. Aí eles recebem cada um lembrancinha. Tem o momento do sorteio. Então, tipo assim, a gente procura ter atividades. E não atividades, assim, é... A gente não aceita, assim, tipo assim, celular. Pula, pula. A gente gosta de brincadeira. Igual antigamente. Pula saco. Interagir. Isso. Interagir eles mesmos. Isso. Nós temos esse momento, entendeu? Isso é muito importante, né? Porque hoje o celular virou, assim... Uma distração. Uma rotina. Ontem eu tava falando com o meu marido. Ele falou assim, Nem nós vamos fazer com esse celular. Eu falei assim, engraçado, a gente faz tudo pelo celular. Tudo. Mensagem, e-mail, passa documento em PDF, assinatura eletrônica. Você não precisa ir no banco. Nem no mercado mais. Você não precisa fazer mais nada. Sim. Tudo. E esse tempo que a gente acaba passando no celular pra resolver mesmo as coisas, aí a criança acaba ficando, né? No celular também. Isso. Fica num jogo. Vai ver um vídeo. E é muito importante esse projeto, você não aceitar o celular lá na hora, porque é um tempo de conexão. Isso. Porque também é um projeto, o objetivo é evangelístico, então. Isso. A receita é um atrativo, né? Ainda mais por ser nasceu no meu coração e ser a minha profissão. Então, acaba eles, assim, gostando muito. Mas a intenção, a gente sempre fala nas reuniões, é a palavra. A gente tem muita criança que não é evangélica, de outras denominações. A gente prega a palavra de Deus. Até brinco com eles, assim, se vocês viessem pra assembleia, eu ia ficar feliz. Mas não estamos pregando placa de igreja. É o amor de Deus, assim, o meu testemunho mesmo em si já fala da grandeza, né? Do que é o Senhor na vida das pessoas. Vocês estão contando, explicando, falando pra eles da palavra, né? Isso. Na linguagem deles, né? Que é o mais importante. A gente tem a equipe, né? Da Lila, a nossa equipe lá do projeto, que temos a reunião, né? Antes de todos acontecer o projeto. Aí, quando as crianças já chegam, a gente com a equipe, a gente já vai, né? Colocando cada um numa função ali, vamos separar pra gente fazer uma brincadeira. Tá na hora da receita. Aí, vai todo mundo ali, coloca o aventalzinho. Tem que ter o aventalzinho, a toca da Lila, já deixa tudo separado. Tudo personalizadinho. A gente já chega lá, já coloca tudo pra todo mundo tá lá. Tem o momento do pedido de oração, que eles escrevem o pedido de oração. Aí, os bebezinhos pequenininhos, que não sabem escrever, falam conosco. E deve ser cada pedido muito interessante, né? Temos testemunho, tipo assim, tenho vários, mas tem dois agora, por último, que uma criança, ela pediu ao Senhor que uma irmã, e hoje a irmãzinha dela tá com alguns meses, e o outro foi que Deus curou ela naquele sábado de asma. Ela escreveu, e a gente orou. Aí, a gente pega esses pedidos e coloca na caixinha de pedido de oração da igreja, aí durante o mês vai orando. Então, assim, o propósito mesmo é a palavra, a oração. Então, temos também agora as visitas, a gente sempre fala, quem quiser a nossa visita, a gente vai lá. É porque, quando vocês falam assim, quando a gente recebe uma criança, a gente trata algum adolescente, não basta só ver o que tá acontecendo com essa criança, com esse adolescente, você precisa ver também o que tá acontecendo na família. Isso. Então, é um trabalho, assim, ele é complexo, né, não é? Isso. Não adianta você tratar um foco, você tem que ver... Ver todo, né? Todo o ambiente, né? Como o projeto é uma vez por mês, a gente acaba conhecendo mais as crianças. E, quando, né, Dalila, a gente começou, que eu entrei com ela e falei que a Dalila ardeu no meu coração, queimou. Na hora que a Dalila começou a contar, eu já enchi meu olho, assim, meu Deus, eu quero pra minha vida também. Aí, a gente começou o projeto, aquela chama do Espírito Santo, assim, aí já me fez trazer muitas coisas à minha memória. Porque, desde criança, eu vou falar desde criança, minha irmã mais nova, eu que praticamente ali cuidei. Aí, depois disso, eu já fui babá. Então, assim, eu vi um processo de aprendizado ali. E, quando chegou o projeto Adoçando Vidas, que a Dalila falou comigo, falei assim, meu Deus, é isso que o Senhor quer pra minha vida? Porque, assim, eu quero abraçar essa obra, eu não quero só entrar ali... Vou ser mais uma. Não quero ser mais uma, não. Eu quero, é o meu propósito, é o meu chamado. Aí, quando a gente foi fazer a festa, que teve a palavra, né, aí... Aí, eu fui abrir minha Bíblia, já tava marcadinho lá, o Espírito Santo me trouxe a memória, né? Todo o processo que eu passei, tudo que eu tinha que... O que tinha acontecido na minha vida, pra mim, tá ali, naquele momento. Então, assim, ver o Espírito Santo agindo, assim, sentir a presença de Deus, assim, é uma confirmação. Então, é o processo que eu tive que passar de anos pra estar ali naquele momento. Né, vocês têm um versículo do... Sim, da nossa blusa. Da blusa de vocês, a Dalila falou pra você orar, não foi? E pensar qual versículo seria? Ela mandou lá no grupo, assim, gente, vamos lá, vamos escolher, né, um versículo, né, pra nossa festa. Aí, eu tava trabalhando no dia. Aí, eu fui, mandei o versículo, peguei da Bíblia do meu celular mesmo e enviei pra ela. Falei, assim, esse pra mim é muito bom, é lindo. Não tinha visto a minha Bíblia. Fazia muitos anos, 11 anos atrás. Aí, mandei o versículo pra ela, pra toda a equipe. Aí, ela esperou, né, Dalila, de outras pessoas mandarem. Só que aí, acabou, falou assim, aí todo mundo confirmou, né, Dalila. Tipo, bonito, bom esse versículo. Tá bom, aí, nós chegou, eu cheguei em casa. Aí, a gente ia ter a reunião, que era antes da festa. Foi na quarta-feira e a nossa festa ia ser no sábado, não é isso mesmo? Aí, eu joelhei na beira da minha cama, abri a minha Bíblia, minha Bíblia é velha? Abri a minha Bíblia toda marcadinha. Há 11 anos atrás, né, Deus tinha me dado essa palavra. A minha mãe, a gente tava numa campanha de oração, lá na Alta Biquinha. Era de 6 a 7 da manhã. Aí, ela falou, não desiste não, minha filha, vamos lá. E eu, tipo assim, meu Deus, eu vou acordar cedo. Ai, Jesus, não, vamos lá, Amanda, vamos. E só nós duas. É só Deus, né, nesses períodos assim. Aí, nós duas lá na igreja, eu fui abrir a Bíblia, Provérbios 16, 21. Eu li o versículo. Aí, ela tá assim, Amanda, marca. Esse versículo é lindo. É lindo. E eu senti, realmente, lindo. Falou comigo. Só que passou-se os anos. Ficou marcadinho, minha Bíblia tá aqui toda marcada nesse versículo, né. Provérbios 16, 21. E depois de 11 anos, tô eu lá, ajoelhada na beira da minha cama, lendo de novo. E você sabia por que ele tinha vindo, assim, né, naquela campanha? Gente, foi um propósito, literalmente, de Deus. O Adorçando Vidas foi o que eu falei na reunião. Já tava marcado o culto. Deus já tinha marcado, já. Já tinha. Já tinha marcado. A Marília, pro pessoal de casa, o versículo. É Provérbios 16, 21. Ó, o sábio de coração será chamado prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. É o que a gente tá passando, que a gente vive isso. É o que a gente vive todo mês. Adorçando. É, vida. E a gente tem, assim, eu gosto muito de coisas temáticas. Na verdade, a gente que é da confeitaria adora. Adora. Tipo, essa é a parte temática. Cada mês. Aí tem o dia das mães, o que a gente fez? Cada criança, adolescente, jovem, levou a mãe no dia do evento. Naquele mês. Naquele mês. Aí dia dos pais. Levaram os pais. Então a gente gosta disso, sabe? Aí tem um trabalho específico com as mães. Isso, com as mães. Aí todas as atividades que faz, tanto a receita, quanto a palavra, e as brincadeiras é voltada pra mãe, o filho, ou o pai, o filho. E agora no mês de, agora sábado, no mês de outubro, que é, a gente comemora o dia das crianças, a gente vai pra um sítio. O ano passado a gente foi, aí sábado agora a gente vai. É uma festa. É uma festa. Dia 14. Vão dia 8 horas da manhã. E volta à tarde. Às 5 da tarde. Aí tem café da manhã. Almoço. Almoço. Sobremesa. E eles adoram. Fazer lanche. Aí vão levar suas crianças ou os pais? Não. Tem 25 pais que quiseram ir. Aí a gente, a gente não, assim, igual eu te falei, o projeto Adoça no Vida, é tipo assim, hein? Agrega toda a família. A única coisa que a gente pede, além deles irem e ajudar a gente, porque é muita criança, 120 crianças. É, muita responsabilidade. Aí eles levaram também um quilo de alimento pra gente estar ajudando, né? A obra social da igreja. E eles fazerem inscrição, pra gente ter um controle, né? De quantos adultos, né? Até pra dividir as tarefas, né? Isso mesmo. E vamos dividir a tarefa pra cada um. É porque acaba ficando um pouco diferente, né? Os pequenininhos, até os 5 anos, né, da Lila ali, é muito pequenininho pra estar ali com os maiores, tipo 10 anos, 15 anos. Aí a gente acaba dividindo ali. Mas lembrando também que a gente tem também as crianças especiais. Isso. A gente tem. Pra ter um cuidado maior com isso. A gente divide assim que dá pra gente, as tias... Acompanhar, né? E ter essa interação. Isso. Então vocês têm crianças especiais no projeto? Temos. Temos. E como... Desde o primeiro dia que essas crianças, ou até mesmo adolescentes foram, até hoje, vocês viram evolução, né? E qual foi a evolução? Como que eles estão hoje? De quando eles chegaram? Aí eu brinco que de vez em quando nos cultos, né? Eu vejo que eu falo assim, é fruto da Adoçando Vidas. Tipo assim, eu tenho família que eu vejo assim, que são pessoas que ficaram paradas, né? Tipo assim, não tava congregando. E hoje já, tipo assim, aí eu vejo assim, a carinha na igreja de passar o Jesus, já é fruto do Adoçando Vidas. A gente pega um amor muito grande. É, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, a falta de amor. Então, assim, o Adoçando Vidas, eu falo sempre com as meninas, abraça. Porque a gente não sabe o que a pessoa passou naquele dia, o que aquela criança, ou adolescente, né? Passou. Então, que esse momento seja inesquecível. E é tão engraçado que eles, depois que acaba, ficam assim, sábado que vem tem mais. Então, eles querem todo sábado. É uma vez por mês, né? Mas, assim, a gente vê que é, tipo assim, a gente já é reconhecido, assim, na rua, né? Ô, tia, ô, tia. Então, tipo assim, é muito bom. E as crianças especiais que vocês têm lá, que frequentam o projeto, então elas desenvolveram bem, já quando elas sigam interagindo com as outras crianças? Tem até uma que, tipo assim, o autismo é mais, né, mais grave, assim, do nível. Eu e a mãe sempre falavam, não, não vai dar certo. E, tipo assim, nossa, todas as as que a foi, ela comportou muito bem. E ela faz as receitas. Faz a receita. Então, tipo assim, tem a presença dos pais por questão a gente não saber lidar, às vezes, com a situação, né? Sim. E é muita gente, a gente não sabe, mas, assim, graças a Deus, assim, igual no sítio mesmo, a mãe vai com ela. É porque vocês dão o acolhimento mesmo, mas tem hora que a mãe precisa estar para ajudar em determinada situação. Para se habilitar melhor, né? A situação. Isso é muito, muito bom. E, Danila, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Amanda, nós vamos conversar mais um pouquinho. E nós vamos falar um pouquinho das nossas experiências até chegar aí o adoção do Vidas, ok? Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do podcast. Com a Amanda e com a Dalila do projeto Adoçando Vidas, da ADEC, da Assembleia de Deus Caratinga. Lá da Assembleia de Piedade. Você fala assim, Adoçando Vidas, né? Às vezes eu falo assim, por que nós cristãos não facilitamos a vida do outro? Adoçando é uma palavra mais bonita, né? Do que facilitando. Mas eu falo até nos nossos... Porque... Talvez a gente esteja perdendo um pouco a essência de cristão, né? Eu falo em pequenos atos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Às vezes você vê uma pessoa que talvez precise. Você está em uma fila de supermercado. Tudo bem que tenha a fila para o atendimento prioritário. Mas às vezes a pessoa está lá com dois produtos, três, está muito grande. Você está com o carro encheio. Por que você não pode deixar essa pessoa passar na sua frente? Por que você não pode esperar um elevador que você está subindo, está vindo uma pessoa. Você não pode segurar um pouquinho e esperar três segundos essa pessoa chegar. Você está dirigindo. Você não pode deixar um carro que está estacionado. Está dando certo um tempão sair na sua frente. São pequenos atos. E quando eu vejo projetos assim, que para mim é facilitando. Então é adoçando também. A gente quer só agregar e ajudar, né? É. E por que não? Porque você pensa assim, você acha que se Jesus estivesse dirigindo e tivesse uma pessoa dando seta para sair de uma vaga, ele não pararia o carro e esperaria essa pessoa sair? E são pequenas coisas, né? Sim. A gente pensou assim, você acha que se Jesus fosse fazer uma compra no supermercado, na hora que ele fosse pôr as compras no carro, ele deixaria o carrinho ali? Onde estava o carro? Ia guardar. Ele ia devolver onde ele pegou, não é isso? Sim. É verdade. Então sim, são pequenas coisas que talvez a gente vá perdendo no dia a dia, nessa correria, nessa agitação que está o mundo. E acaba que quando você faz uma gentileza, você adoça um pouquinho a vida da pessoa naquele dia, talvez você mude o dia dela todo. Sim. Talvez ela passe a ter mais gentileza com outras depois do que ela recebeu. Então, se eu recebo doçura, eu transmito doçura. Eu transmito doçura. Isso. E vocês concordam com isso? Concordam com a Dalila? Vamos dizer assim, eu já comecei a ser transformada. Porque o jeito que estava, que eu estava vivendo. Então, sim, eu não tinha saído da igreja, nada disso, mas assim, não tem quando você estaciona, né? Tem. Então, aí eu estava praticamente assim. Aí, o Adoção no Vidas, tipo assim, vamos, entra aqui, vamos lá, vamos partir junto comigo, e mudou, porque eu nunca tinha ministrado, vamos dizer assim, para a criança. A primeira vez que eu ministrei foi no Projeto Adoção no Vidas. Mudou, abriu o mundo para mim, assim, de criança. Já cuidei de criança, mas não tinha, vamos dizer, facilidade. Assim, eu contava historinhas para as crianças que eu cuidava, falava da Bíblia, para mim era normal, tranquilo. Agora, chegar na frente daquela turminha, todo mundo te observando, e você ali, tem que falar do amor de Deus, e você não pode falar assim, Jesus te ama. Não, você tem que explicar na linguagem. Não, ali você tem que fazer seu jeito, e eu já sou mais assim, né? Aí, eu já comecei, não, é, tem um propósito maior aí. E nisso, eu já comecei, né, a sentir Deus, né, trabalhando em mim, daquela forma, melhorando a Amanda, aperfeiçoando a Amanda. Sim, vivendo realmente o propósito de Deus para mim, que hoje eu creio, eu vejo que o projeto de Deus, o projeto infantil na minha vida, é o meu chamado. Eu entendo isso para a minha vida. Hoje eu faço parte do departamento infantil da igreja, do escola dominical. E antes eu não fazia isso. Depois do Adoção no Vidas. Hoje sim, eu posso adoçar outras vidas. Quando as crianças chegam na sala, eu gosto de mandar no grupo das mães da igreja, e falo assim, gente, vem, hoje tem escolinha. A gente vai estar contando a historinha de Saúl, gente. Vamos falar de Saúl hoje. De Davi, o Rei Davi. Eu gosto de mandar lá no grupo das mães. Gosto de colocar lá no Instagram. Gente, hoje tem escolinha, vamos lá, tá muito legal. Você vai incentivando. Isso, vou chamando, e chega a hora assim, abraçar, acolher ali as crianças, tanto no projeto, enquanto eu estou ali na salinha. E isso mudou, o projeto mudou. 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 Tudo que a gente vai trabalhar com o senhor, a gente vai cumprir aquilo que ele tem para nós, primeiro, a gente tem que passar por um processo. Processos. E todo processo é dolorido. Porque às vezes vai ter que quebrar, fazer de novo, às vezes vai ter que amassar um pouquinho. Porque como que eu vou falar ou fazer algo a qual eu não tenho experiência? E o processo foi dolorido até chegar no projeto Adoçando Vidas? Foi muito. Foi muito? Eu falo, tipo assim, eu nunca saí da igreja também, minha história é parecida com a da Amanda. Mas nunca fui uma pessoa, assim, de cargo. Nunca. Mas nunca questionei. Eu sempre fui muito... Eu não falto de culto. Para mim, faltar é algo assim. Mas aquela pessoa, tipo assim, ir ao culto. É que eles falam assim, não, eu sou cristão, sou crente de banco. Isso, é de banco. Mas assim, e eu sempre sabia desse propósito com o senhor, mas assim, é pensar muito, porque eles não falam que para servir a Deus você tem que ser meio doido, né? Você não pode olhar nem para o lado da direita, nem para a esquerda. E eu me preocupava muito com o que as pessoas iam falar. Ainda mais assim, eu moro na cidade muito pequena, né? Piedade é muito pequena. Eu sou nascida e criada lá. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe da vida. Então, tipo assim, naquele momento que literalmente eu passei pelo vale da sombra da morte, porque até então eu não sabia da gravidade. Eu sentia a gravidade. Porque eu já tinha dois filhos com o mesmo médico. E não teve nada. A mesma coisa, e não tive nada. E você acha que aquilo foi um despertar? Foi muito. Foi um tratado. Porque no gravidez da Laura já foi diferente. Tipo assim, descobri que estava grávida da Laura numa segunda, na sexta, eu já comecei a mancar da perna esquerda. Tinha algo diferente. Eu ia toda semana para a casa de saúde e eu questionava os médicos. Não, está normal, está normal. Aí descobriram uma hérnia, descobriram tudo. Eu já cheguei a ir para a mesa de cirurgia para tirar a hérnia. Que no meio da cirurgia o médico desistiu. Porque eu nem sabia que se operava mulher grávida. Eu estava de oito semanas da Laura. E ele desistiu. Falou, não, vão esperar ela nascer e tal. E até hoje não achou a hérnia. Que eu ia operar. Então, tipo assim, foi todo um processo. Foi nove meses dolorido. E você precisou disso para após o projeto funcionar? Se não, talvez você nem teria colocado ainda. Eu acredito que não. Teria forças. Eu acredito que não. Você acredita que não? Tem hora que a gente precisa. Eu tenho, aliás, eu tenho certeza que não. Porque fazer a obra do Senhor também não é fácil. Então, quando Deus permite os desertos na nossa vida, as tribulações, tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Porque às vezes a gente, às vezes não, nós somos teimosos, né? Muito. Você fala assim, eu não quero, não quero, não quero. Ele fala, é, precisa fazer, precisa fazer, até que... A gente, assim, crê, mas a gente acaba não sendo tão dependente do Senhor. E a gente acaba se importando muito também com as coisas desse mundo, com as palavras. Hoje eu falo assim, que hoje, assim, eu levo muita... Nossa, não é fácil. Mas eu, tipo assim, eu converso com o Senhor, o Senhor está comigo e vamos caminhar. Eu acho que, porque todo mundo que serve ao Senhor tem projetos, né? Tem propósito. Do Senhor tem propósito. Mas você é perseguido. Se você não for, tem alguma coisa errada. Toda árvore que dá fruto é lançada pedra, né? Ela não tem como, não. Eu acho que se você não for, aí tem alguma coisa errada. É aí que tem alguma coisa errada. Eu chego a brincar. Vai tudo bem, a gente já estranha. Estranha, não, tem alguma coisa errada. Eu chego a brincar que todo mês, na semana do projeto, eu falo assim, só falta eu morrer. Porque tudo de ruim acontece. Essa da Lila, só Deus, a gente fala com ela, a da Lila, descansa um pouco, relaxa. Eu já cheguei perto dela, só respira, respira, calma, respira. Eu trabalho muito, sabe? Ela não para. Não para? Não para. Você é agitada, da Lila? Eu trabalho muito, tem três filhos. É correria. É, mas eu gosto, eu falo com elas, que é uma terapia. Eu não me vejo em outra vida. Eu amo o que eu faço, profissionalmente, igual eu trabalho com confeitaria. E tem um projeto que acaba sendo assim, um filho que você faz uma festa todo mês. Todo mês. E eu sou assim, se eu coloco uma coisa na cabeça, e eu consulto ao Senhor, e Ele abre o caminho, e eu vou. Sem olhar. E tudo que é do Senhor, não pode ser feito de qualquer maneira. Não, eu falo muito isso. Ai daquele que fazem a obra do Senhor. Entendeu? Descuidadamente. Quando eu fui apresentar o projeto no culto de Santa Ceia, eu falei, ó, a minha equipe hoje é eu e os meus filhos. É, então, quem quiser abraçar a causa, porque o projeto é assim, eu sou casada, minha esposa ainda não serve ao Senhor. É, tem um nome lindo, mas ainda Moisés. Mas tem promessa. Mas assim, eu fui conversar com ele primeiro, e ele foi e falou assim, até engraçado. Ele falou assim, muito legal. Antes de eu falar com o pastor, né? Eu tinha que falar primeiro, né? Sim. Com a minha carne lá, né? Com a carne. Você falou com Deus. Com Deus. Depois era ele. Aí eu falei com ele assim, ó, tem um projeto aí. Ele falou assim, ó, muito legal. Gostei, nossa, mas aonde vai te encaixar esse projeto? Eu te acho muito ocupada. Eu falei assim, não, um sábado é muito pouco pro Senhor. Poderia ser todo final de semana? Então, eu vou tirar um sábado só. Vai dar tudo certo. Conversei com o pastor e tal. E tipo assim, só que assim, os meus filhos, né, vão na igreja comigo e tal. Aí eu falei lá na frente, ó, a minha equipe é eu e os meus filhos. Quem quiser vir comigo, tamo junto. Aí apareceu a Amanda, me mandou mensagem. E foi tão de Deus que confeitaria eu sabia muito bem. Mas e a palavra? E o louvor, que é um culto. Falar, Jesus, como vai ser? Só tem que mandar. Gente, vai me ajudar. Nisso assim, aí foi aparecendo. Tipo assim, a Amanda apareceu muitas. Hoje a gente é uma equipe mais ou menos de 25 pessoas. E Deus do início deu certo. Essa formação. De primeiro a oração, o louvor, a palavra, a receita, os brindes. As brincadeiras. As brincadeiras. Fluiu. Deus do início. Eu falo com as meninas, né? Que vamos manter porque tá dando certo. Aí depois disso vocês já fizeram pra mulheres? Já fizemos no mês de março. Uma congregação lá no Rio Preto. Só com mulheres. Cada mulher do ciclo de oração convidava uma mulher que não era cristã pra participar. A gente fez lá o Adorçando Vidas com ela. Um momento de louvor, de oração. Igual a gente faz com as crianças. E agora, mês que vem, a gente vai fazer da família. Porque lá tem um... Na igreja tem um projeto que chama Bom Samaritano. Que esses alimentos que a gente arrecada... É um projeto social, né? Um projeto social. Que distribui cesta básica. Porque os alimentos que a gente recebe vai pra esse projeto. E os irmãos montam a cesta e distribui. Aí o dirigente lá desse projeto Bom Samaritano teve a ideia de fazer uma Adorçando Vidas com essas famílias. Vai ser muito legal. Vai ser muita bênção. Vai ser muita bênção. Porque eu sempre falei com o Senhor que, assim, eu... Tipo assim, eu queria abranger tudo. Falar assim, Jesus, já que eu demorei 31 anos... Agora eu quero tudo. Vamos fazer tudo direito. E, tipo assim, eu fico muito feliz que... Tipo assim, na minha vida fez a diferença. Tipo assim, o meu esposo não é cristão. Mas, assim, literalmente vestiu a camisa. Ele te ajuda muito. Me ajuda muito. Eu tenho umas ideias meio doidas. Ele apoia. Então, tipo assim... E tem a parte que eu falo, assim, que... Que, assim, me alegra. Porque na minha família fez diferença. Tanto meu esposo, a minha mãe, meu pai. Fica todo mundo... Todo mundo envolvido, entendeu? Todo mundo ajuda. Tipo assim, os meus primeiros aventais que a gente bordou e tal... Porque a gente não tem caixa. A gente não tem fundo. A gente... O projeto em si, em relação financeiramente, são o comércio de piedade, que é muito amoroso. Abraça a causa. A gente chega, apresenta o projeto. Eles doam. Amigos, famílias. Tem muitos irmãos da igreja também que contribuem. Mas, assim, na minha família mesmo. Eu postei lá no grupo, né? Todo mundo tem grupo de família, né? A minha irmã já providenciou o bordado todo. Fez. Nos abençoou, fez. Então, tipo assim, todo mundo ajuda um pouquinho. Sabe? Então, tipo assim... É Deus, né? Que vai abrindo o coração. É Deus. É Deus que vai. Providenciando. Porque, ó, o projeto é tudo por doações. Né? Do comércio e das pessoas da igreja. Mas acaba, né? Ficando ali naquele finalzinho. Quem acaba contribuindo e ficando ali segurando, assim, é ela. É meu esposo. Então, eu já falo, assim, que Deus já fez a obra na minha vida. Entendeu? Eu brinco que lá em casa só falta ele levantar a mãozinha e confessar. Mas já tá tudo fluído. Ele vai no culto? Vai. Muito no culto. Mas vai acontecer. Ora lá com as crianças. Ora com as crianças. Até brinco que o vídeo que mais deu visualização no Instagram foi ele orando. Ô, Moisés. O que é que tá acontecendo, Moisés? Com esse nome, né? Com esse nome maravilhoso. Você conhece a história de Moisés, né? Quando vai chegar um tempo, né? Tudo tem um processo. Tem um tempo. Eu acredito que esse projeto, naquele momento que eu passei, tipo assim, é pra nossas vidas primeiro. Pra você pôr ele pra fora. É isso. Então, tipo assim, pra igual tá a Amanda, que é fruto também do projeto. Então, tipo assim, já tá fazendo muita diferença e eu creio que mais ainda. Existe um mundo espiritual, né? E não é todo mundo que acredita ou que conhece. Mas ele tá lá. E tudo acontece lá primeiro, antes de acontecer aqui. E Deus tem muita paciência com a gente. Graças. Ele é benigno, né? Assim, ele vai com muita paciência. Até de nos corrigir. É, a gente tá errando, errando. Ou às vezes tem uma coisa que a gente tem que fazer pra ele e a gente tá adiando, 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 adiando. Até pra nos corrigir. Mas chega um ponto que a gente vai teimando, teimando e ele aperta, né? Verdade. Ele sabe, né? Essa aqui eu vou ter que apertar um pouquinho porque a cabeça é dura. Ou às vezes ela tem um pouquinho de medo, eu vou ter que apertar. Então, tudo faz parte desse processo, né? E o processo do Senhor não é fácil. Mas no final dele, a gente consegue, depois que passa toda a dor, né? Todo o sofrimento. A gente consegue, assim, olhar e falar assim, como eu precisava. Verdade. Não é? Como eu precisava. É. Como que eu cresci. Eu vejo muito isso na minha vida. Você vê como eu precisava daquele processinho. É aceitar o propósito também e o chamado. É. Quando você aceita a correção, que você aceita. É aqui o que dá. E é mais leve, né? Depois que aceita. Você para de fugir. Você vive. Você vive. Você para de fugir do que Deus preparou pra você e vive o propósito e chamar. Eu lembro que quando eu tava internada, assim, bem ruim, meu pai foi me visitar. Meu pai não é cristão. Aí, ele, tipo assim, chorou e falou assim, eu não sei porquê. Desculpa. Eu vou te refletir com a vontade. Ele não entende porquê você tá passando aquilo se você servir a Deus. Isso. Aí, eu falei, não, pai, tudo tem um propósito. Tem a vida do senhor, tem a da mãe, tem do Moisés. Porque eu não sou de uma igreja. É assim, eu não sou de uma família evangélica. Então, tipo assim, eu já fui pro evangélico com 10 anos. Tipo assim, a minha irmã mais velha já estava na Assembleia. Aí, eu fui aos 10 anos. Acabou o culto, teve o apelo. Tava lá eu de mão levantada. Eu fiquei lá na Assembleia até os 16. Mas, aos 16, aos 26, eu casei. Tive meus dois primeiros filhos. Baticei nas águas na Batista. Aí, aos 26, eu voltei para a Assembleia. E eu lembro que nesses 10 anos, eu trabalhava. No meu serviço, chegou uma mulher que é da Assembleia. E ela falou assim, é um dia, do nada. Tipo assim, eu fui atender. Ela falou assim, um dia você vai voltar para a Assembleia. Aí, eu pensei sim. Não vou. Ela falou assim. E ela me respondeu o que eu pensei. Você vai. Você pensou só, não vou, né? Aí, passou 10 anos. Então, tipo assim, eu vejo muito, assim, o arte de Deus na minha vida. Eu, assim, eu precisava disso tudo que você falou. É medo. Igual a Amanda falou, de fugir do propósito. Era tudo isso. Então, hoje, eu vejo, assim, a gente passa dificuldades no projeto. Porque, infelizmente, às vezes, tem a... Tipo assim, a pessoa acha muito mais fácil criticar... Do que ajudar. Falar do que ajudar. Ela não quer se unir. Então, assim, é difícil. Eu brinco que todo mês eu quero parar. No primeiro, eu já falei, Jesus, cheguei em casa, sentei e falei, Eu não quero isso mais pra minha vida. Tô morta do que essa, né? Mas, assim, aí você recebe os testemunhos. Tem um testemunho que mexeu muito comigo a longo... Tem vários. Mas, tem um que foi no evento do... Um evento eu tava morta de cansada fisicamente tudo. Aí, assim que eu sentei no chão, assim, separando as coisas pra usar vental, pra lavar e tal. Aí, eu recebo uma mensagem de uma irmã da igreja. O menino dela nasceu no evangelho e tal. Ele deve ter mais ou menos uns oito anos. Aí, diz ela que foi e falou assim, Oh, meu amor, como é que foi na igreja e tal hoje e tal? Você gostou? Ele falou assim, Mamãe, foi o melhor dia da minha vida na igreja. E é um menino que frequenta a igreja. Então, isso marcou. Falei, Jesus... É porque tá fazendo a diferença. Tá fazendo a diferença. E Deus, né, permite pra gente não desistir. Isso. Porque a gente sabe que a honra e a glória é dele, né? Isso. E esse também é o mais difícil, né? De a gente diminuir pra que ele... Pra ele aparecer. Pra ele aparecer. Meninas, o nosso tempo acabou. Eu vou ter que encerrar. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme ser belas aqui. O projeto Adoção do Vidas, agradece. De coração. E Deus abençoe a honra nossa, né? Nós somos todos irmãos, né? E congregamos na mesma igreja, na mesma denominação. Que Deus abençoe poderosamente. Que continue abençoando o Adoção do Vidas cada vez mais. E que através desse projeto o Senhor possa... Prazer pra ele, famílias e mais famílias. Não só as crianças, mas as famílias. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, né? E até a próxima edição do ADEC TV. Fiquem conosco. Sempre nos acompanhem por aqui. E também lá, como já disse, no nosso canal do YouTube, o ADEC TV. E também lá, como já disse, no nosso canal do YouTube, o 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 canal